Carro colide na traseira de coletivo e fica com a frente destruída. Homem planeja assalto de mentira para salvar ex-namorada e é a tal romance. Estes são os destaques desta edição do Compacta de 6 de fevereiro. Hoje é quinta-feira e o seu boletim de notícias rápidas está no ar. Amanhã desta quinta-feira começou com um acidente em Riacho Doce. Um carro ficou com a frente toda destruída ao entrar atrás de um ônibus. Alberto Lima conta os detalhes. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira aqui na L101 Norte, mais precisamente em Riacho Doce. O detalhe é que o motorista de uma Dust perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um ônibus que faz a linha Ofal e Pioca que estava parado justamente nesse ponto. A gente conversa a partir de agora com o Marcelo, motorista do ônibus, e ele explica como tudo aconteceu. Faz a via normal, parei aqui no ponto, tinha outro ônibus na minha frente. Quando eu parei, o segundo e depois já recebi o impacto. Aí ele, como ele ficou quase inconsciente, aí não sei dizer o que aconteceu com ele. Só recebi um impacto mesmo e um susto, né? Tinha muita gente no ônibus. Tá, o ônibus estava lotado, estava com bastante gente. Mas graças a Deus ninguém se feriu, a não ser o condutor do carro pequeno, que só arranhões mesmo e o susto, né? E olha só essa outra história que o Alberto Lima traz pra gente. Um homem foi preso por planejar assaltar a ex-namorada para salvá-la e tentar se enreatar o namoro. A que ponto chegamos, né, gente? Alberto Lima, conta aí essa história curiosa pra gente. A história é cinematográfica, digna de Oscar em Hollywood. O detalhe é que o homem, que não teve até agora a identidade revelada pela polícia, ele resolveu fazer um Miguelão, um Hilariê, em um suposto assalto com o objetivo de voltar, de reatar o relacionamento com a sua ex-namorada. Ele foi até a casa da ex, mas antes ele combinou com dois supostos assaltantes que durante o período que ele estivesse na casa da ex-namorada, os assaltantes fossem até lá, tentassem fazer um assalto miguelasso e ele reagiria de forma heróica com os bandidos e a partir daí pudesse sensibilizar a ex-namorada e aí ele teria o namoro reatado. Mas isso aconteceu em maio do ano passado. De lá pra cá a polícia vem investigando através da delegacia de roubos com o delegado José Carlos e no dia de ontem ele foi preso junto também com um amigo motorista por aplicativo que teria ajudado nesse suposto assalto. Logo depois do suposto assalto, esse amigo teria feito um boletim de ocorrência dizendo que o carro teria sido roubado. Mas nada disso aconteceu. O homem foi preso, o ex-namorado, e agora não vai ter mais a ex de volta. O motorista por aplicativo foi preso também em Guaxuma e trazido aqui para a delegacia especializada. O código é uma história de cinema essa. Está disponível para saque a partir de hoje a 12ª parcela do lote 3 da ajuda humanitária do governo federal para os moradores dos bairros atingidos pelas rachaduras. A previsão era de que a retirada do benefício estivesse liberada ontem. Mas segundo a Secretaria Municipal de Economia, um problema na operação bancária atrasou o pagamento. Os repasses dos lotes 5 e 11 também foram afetados pelo problema e o saque de fevereiro desses dois lotes será liberado somente amanhã. Esta edição do Compacta fica por aqui. Você pode construir o boletim de notícias rápidas com a gente, mandando informações, sugestões de matérias, fotos e vídeos para o nosso ActaZap no número 99669-5352. Não esquece de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos. Até a próxima! Tchau!